E aí, pernas, tudo certo? Sejam bem-vindos aqui ao nosso 12º dia do cronograma 100 dias de código, certo? Continuando aqui no nosso tópico HTML, CSS e JavaScript, ok? Hoje a gente vai fazer um card e com uma animação no CSS, hoje o dia vai ser mais voltado para o CSS em si E a gente vai fazer um card, assim, esses dias de HTML, CSS e JavaScript vão ser mini projetos, assim Para vocês colocarem o repositório de vocês, não se esqueçam de estar sempre mantendo o GitHub de vocês ativo E é isso, vamos para o código de hoje, como eu estava dizendo, a gente vai codificar um card com uma animação de Flip Com CSS e é isso aí, vamos para o código Então, pessoal, vamos lá, vou criar aqui no repositório o dia 12, certo? O nosso arquivo index.html e o nosso arquivo style.700 Estrutura básica da HTML Linguagem português Brasil Título Dia 12 São dias de código Então, pessoal, vamos lá Vou começar aqui criando uma div para a classe container, correto? E todos os elementos da nossa página, do nosso projeto, vão estar dentro dessa div A partir daí, vou fazer uma div para a classe card E dessa div aqui, será o nosso card, beleza? E, pessoal, o nosso card vai ter um front-side e um back-side, correto? Porque com a animação lá do CSS Vai parecer muito que o nosso card é algo 3D, assim, sabe? Ele vai realmente virar para a nossa frente É uma animação bem maneira, eu resolvi trazer para esse dia de código Que é algo relativamente simples de fazer E vocês podem usar em um projeto de vocês futuramente Certo? Então, eu vou criar aqui a div para a classe front-side E, por enquanto, ela vai estar vazia E eu creio que ela vai continuar assim A gente vai colocar só uma imagem na parte da frente do card E uma div para a classe back-side Já essa div vai ter um título Fazer um card de um carro Pode ser? Vou colocar um texto aleatório aqui Este carro Venda Vou colocar aqui um texto também Vou colocar um texto aleatório, vai, glória e hitos Show de bola, pessoal Vamos fazer o seguinte Eu já vou pegar a imagem aqui que eu baixei E vou colocar aqui na nossa página Na nossa pasta, né, meu caroço Dentro da nossa pasta do dia 12 Que é essa aqui Ah, vou pegar essa estúdio não Deixa eu abrir essa imagem aqui Não, minto Eu vou colocar uma imagem Que eu pegar da internet Acho que vai ser melhor Enfim Bom, pessoal Completamos aqui nossa HTML Basicamente vai ser isso Eu creio que a gente não vai mudar muita coisa A partir daqui no HTML E vai ser com CSS agora Certo? Então vamos lá Beleza, pessoal Vamos começar aqui a estilizar Nossos elementos com HTML Com Os elementos do HTML com CSS Correto? Começar pelo body aqui, ó Colocar uma altura nele Colocar de 100 VH Por enquanto Depois a gente testa Eu não quero que o nosso site Tenha barra de rolagem também Então vamos ver Flow hidden Cor do texto do nosso site Vai ser Branca Display Flex Identify content center Alinhar item center Alinhar E do center Justo Vamos lá Utilizando aqui o barra Container agora Deixado Container Pessoal Nosso container Vai ter uma largura 350 pixels Vou colocar aqui Uma altura Um pouco maior Vou colocar 500 pixels Vai ficar Formato de card Eu vou colocar aqui Uma coisa que chama Perspective Que define a distância Da perspectiva Assim A gente vai estar Olhando pro nosso card 800 pixels Vamos fazer um teste 100 dias de código Dia 12 Index Ainda não dá pra ver Nosso card A gente não Não estilizou o card Se a gente estilizou Só o container Então agora é hora De a gente estilizar O nosso card Porque aqui ele está Considerando que o card É a nossa página inteira Certo? Mas não A gente não quer A gente quer um card Centralizado ao centro Centralizado ao centro É complicado A gente quer um card No centro da nossa página Certo? A altura do nosso card 100 pixels Largura 100 pixels Também vou colocar Posição relativa Isso aqui A posição relativa Quer dizer que Essa posição vai estar Relativa ao início Daquele De onde começa Aquele elemento Então pessoal Agora também vou colocar Uma transition Que é o que? É uma animação Vai fazer um transform Durante 1500 milissegundos Um segundo e meio Ele vai fazer a rotação Certo? Ok Aí também vai ter O que? Um transform style Porque como a gente Está trabalhando Transform Como a gente está trabalhando Com algo 3D Vou colocar aqui Um preserve 3D Beleza pessoal Acabam de estilizar O nosso card aqui Porém Não está da forma Que a gente quer ainda Eu não vou nem abrir Aqui o site Para testar não Porque Não está na maneira Que a gente quer Certo? A gente tem que estilizar Primeiro o frontside O backside Para virar um card Realmente Se eu olhar aqui Rapidamente Está vendo? Está a mesma coisa De antes Mas não quer dizer Que a estilização Não pegou Se eu olhar aqui No inspecionar Minha estilização Aqui Na div Com a classe container Na div Com a classe card Vai estar aqui Cadê? Div container Ah pessoal Esqueci de um detalhe Importantíssimo Aqui né Espero que vocês Não tenham esquecido Tenham me corrigido Aí Mas pô Não linkei o CSS Tem que linkar Senão não adianta nada Uma vez que eu linkei Agora vai pegar A nossa estilização Lá Recarreguei Está vendo? Ainda não aparece nada Mas agora sim Se eu olhar No inspecionar Aqui Vai estar estilizado Não cometam esse erro Pessoal Sempre linkem O CSS de vocês Assim que criar A estrutura básica Podem ir lá E linkar o CSS Se tiver javascript Já linca o javascript Para não ter problema Depois Então está aqui Nosso frontside Ainda não tem estilo Vou estilizar o frontside Agora Mas o container Está aqui Está vendo? O card E o container Também tem seus estilos Aqui Que a gente colocou Correto? Então vamos lá Estilizar agora O frontside E o backside Eu vou aproveitar Para estilizar os dois De uma vez só Não que a estilização Deles Vão ser 100% Iguais Mas A maioria das coisas Vão ser iguais Depois eu vou estilizar Cada um separado Da forma que eu quero Altura 100% Largura 100% Um raio da borda De dois rim Vou colocar um box shadow Também Para ficar bem maneiro Aqui Zero Zero Cinco de opacidade Dois pixels Hum Vou colocar cinza Para ficar um Uma sombra mesmo Sabe? E a posição Do nosso Formatside Do nosso backside Vai ser absoluta Eu quero que eles Virem como um só Aqui Backface Visibility Backface Visibility Vou colocar Hidden Show de bola Olhar aqui Rapidamente Nossos cards Começar a ter um estilo Tá vendo? É isso Por enquanto é isso Agora vou pegar Somente o nosso Frontside Colocar um Background image Pessoal Vou colocar uma imagem Aqui que eu peguei Da internet Certo? Vocês podem pegar Uma imagem Da internet mesmo Nesse caso aqui Eu nem baixei a imagem Não Eu só peguei O endereço Da imagem Colocar aqui Vamos ver lá Se essa imagem Serve para a gente Tá Tá meio Varado aqui Mas é porque a gente Não utilizou o card Não fez da forma Que a gente quer Gente O CSS Pessoal Vocês tem que fazer algo Testar E ver se é o que vocês querem Se não é o que vocês querem Você vai lá no código E muda De acordo com o que tu quer Certo? Além do background image A gente vai ter também Um background size Background Traço Size 100% E por cento Duas vezes aqui Ah, beleza A nossa imagem Encaixou melhor Lá no nosso card E por que que ficou tão pequeno aqui Nosso card De acordo com o que eu coloco 100% Vou colocar sem VH mesmo Por enquanto eu vou continuar aqui Estilizando Depois eu corrijo isso aí Aconteceu Talvez com algo que eu vai colocar aqui Corrija esse problema Backside Background de cola Vou colocar preto Porque o texto do nosso site Tá branco E o nosso background Eu não vou trabalhar muito nele não Vou fazer algo simples Aí sim Aqui no backside Vai ter um rotate Y De 180 graus Display flex Align items Sempre Justify content Sempre Flex direction Column Quero que fique na direção de coluna E Basicamente é isso Mais o que Vou colocar um gap também Já que a gente está usando o display flex Gap de 5 rem Tá Agora a gente está vendo a parte da frente Do nosso card E o background A gente não está vendo A gente tem que fazer a animação Para isso Certo Só para isso Vou colocar aqui um container 2.0 E quando eu passar o mouse Em cima daquele container Ele vai pegar a classe card Fazer o que? Cursor vai virar um pointer E vai ter um transform Rotate Y de novo 180 graus Vamos lá Olha só Aqui que acontece A gente vai ter que corrigir Esse errinho aqui Basicamente está pronto O nosso projeto Eu só tenho que ver aqui O que aconteceu Para a altura do nosso card Está assim Então vamos ver A altura do nosso card 100 pixels Muito pouco Vou colocar aqui 500 Beleza Só que aí a largura Também tem que organizar 500 Largura de 500 Está aí Beleza Não está do tamanho ideal Não está Da forma que a gente quer Mas o importante aqui Da forma que a gente quer Assim eu digo Da forma que você Acha adequado Para colocar no projeto Mas Eu quero que vocês Tratem isso Como um componente Que vocês podem usar No site de vocês E aprendam Como que eu fiz isso Certo? Você vê que é um CSS Bem simples Eu nem utilizei JavaScript aqui Mas fica uma coisa Bem legal Beleza? Então Estilizem isso aí Da forma que vocês quiserem Troquem Façam vários cards Desses E procurem Implementar isso Em projetos Que vocês estão fazendo Para vocês aprenderem A utilizar O CSS Animado Assim De forma Fique bem maneiro No site De vocês Beleza? Então pessoal O dia de código Hoje é esse Projeto bem simples Mais uma vez E lembrem-se Utilizem isso No projeto De vocês Mudem Implementem Coisas No código No código Vem Que aqui É algo Bem simples A gente Não está Fazendo Nenhum Projeto Grande Por enquanto No final Desses 10 dias De HTML Cc A gente Vai fazer Projetos Maiores Com o que Vocês estão Aprendendo Aqui Mas o importante É vocês Terem Entendido O que Eu fiz Aqui E Lembre-se Suba no GitHub Do 100 dias De código E é isso Espero vocês No dia de amanhã E é isso